Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Pra poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Música 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 Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira a partir de vez Música 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 Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Música Que o destino que me passa E te passe há de ser um só Música Música A gente é diferente quando sente Música Mas pode ser que mesmo assim Música A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade Música Algo parecido Música 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 Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz, isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é o quê? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente abresce a gente Você é bem que podia vir comigo Para além do final dessa volta Outro lado da cidade A gente é parecido Você é bem que podia vir comigo Para além do final dessa volta Outro lado da cidade Algo parecido Você é bem que podia vir comigo Para além do final dessa volta Outro lado da cidade Você é bem que podia vir comigo Você é bem que podia vir comigo Para além do final dessa volta Você é bem que podia vir comigo Você é bem que podia vir comigo E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança, a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca, na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança, a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca, na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Eu gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu só quero que você seja Saiba que eu estou pensando em você Agora e sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Eu te adoro cada vez mais E que eu te quero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Eu só quero que eu te quero que eu te quero que eu te quero Mas te quero livre também Eu só quero que você caiba no meu colo Eu só quero que você caiba no meu colo porque eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você caiba no meu colo porque eu te adoro cada vez mais Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Agora eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem E que eu te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Se você voltar pra ela Tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém Sem se querer Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor Convém pagar pra ver E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica, 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 fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de querer Cuide de quem te quer E cuide de você Que fica tudo bem Fica, 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 fica Fica, 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 fica tudo bem Fica, 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 Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Vou ficar Quanto tempo vou esperar Eu não sei o que vou fazer Nem precisei revelar Sua foto não tirei Como tirei pra dançar Alguém que avistei Tempo atrás Nesse tempo que estava atrás Eu não tenho mais o que fazer Não Eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Em mim não Ainda vejo o luar refletido na areia Aqui na frente desse mar Sua boca eu deixei ficar Só com ela eu quis ficar E agora ela me deixou E eu ainda penso nela E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entre e traga a sua luz Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você é aqui nesse lugar Você é aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Tanto tempo esperar E eu não sei o que vou fazer Não E eu nunca gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta, mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta, pra que ela entre e traga a sua luz Traga a sua luz, inverno, na areia, onde eu venho na vida, você Eu vou deixar a porta, pra que ela entre e traga a sua luz E quando eu estiver triste, simplesmente me abraça E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver foco, subitamente se encaixe E quando eu estiver louco, subitamente se afaste 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 Não, dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste Mas quando eu estiver louco Suplico que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe 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 em mim O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro e a escuridão O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos Como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz da vida viu dizer Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe e o pai dissolve a escuridão O sol se põe, se vai e após se pôr o sol e nasce no Japão Eu vi também, só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer que os braços sentem e os olhos veem e os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado, seu, meu corpo inteiro Do meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor primeiro O dia e a noite, as quatro estações O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro e a escuridão O céu não Wow O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados dela Rese sozinho, o céu não conhece como eu fiz também Só pra poder conhecer O que faz a vida Que os braços seguem E os olhos veem E os lábios veem Pois eu sempre creio Que os braços sem fim E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Não é sobre ter Todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar No topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar E sentir que o caminho Te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado Em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro Os sorrisos e os presentes Que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro É capaz de comprar E sim sobre cada momento E sim sobre cada momento E sorriso se compartilhar Também não é sobre correr Contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito Só fizemos juntos Porque você ouviu a minha E eu a sua voz Tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra um outro aspecto O verso do direito É a busca do desejo Sem culpa Protegem as flores Seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após E após Todo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo o que enfrentamos Sempre temos um jeito Tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores Seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo Daquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como o dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Minha vida é a mesma coisa muito frágil Uma bobagem, uma relevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta A falta é morte da esperança Como o dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é a mesma coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Tá, tá, tá Ah, ah Uh, uh, uh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uh, uh, uh Uh, 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 uh Ela vai voltar, vai chegar E se demorar, I'll wait for you Ela vem e ninguém mais bela Oh baby, I wanna be yours tonight Sem botão do tempo, no topo, no chão Em cada escada, caminhada, de caminhão Seu horário nunca é cedo aonde estou Enquanto escondo a minha olheira pra colher amor Sala sem ela tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Sala sem ela tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Sem botão do tempo, no topo, no chão Em cada escada, caminhada, de caminhão Seu horário nunca é cedo aonde estou Enquanto escondo a minha olheira pra colher amor Sala sem ela tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Sala sem ela tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Lá 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Um, um, um Há um brilho de faca onde o amor vier E ninguém tem um mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura peito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher De mulher De mulher De mulher De mulher De mulher Por que a distância De nós De nós Viro um abismo sem fim Constraí a sua voz E te procurei Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver por que Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fiz Que te roubou de mim Sempre que eu encontro Uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você Guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver por que Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fiz Ou algo que fiz Que te roubou de mim Sempre que eu encontro Uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você Guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida O meu amor conhece O meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você Guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada É cada um por si Você por mim E mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Yeah Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Eu amo A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor Eu quero Isso é o que eu espero Vim pra o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado Ser feliz por ser amado por alguém Que eu te amo Eu te adoro Eu amo A semana inteira A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero E pra o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te quero ver Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira Canta e cantinho Se embora Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente te ama Não penso em dinheiro Eu só se quer amar Se quer amar Se quer amar A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Maravilha Se embora A gente te ama Não penso em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Sexo é poesia O amor Nos torna Patéticos Sexo é uma selva De epiléticos Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúgio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é força nova Sexo é carnaval Amor é para sempre Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem Amor é do bem Amor é do bem Amor sem sexo é amizade Sexo sem amor Amor é vontade Amor é um Sexo é dois Sexo antes, amor depois O sexo vem dos outros e vai embora Amor vem de nós e demora Amor é cristão, sexo é pagão Amor é latifúndio, sexo é invasão Amor é divino, sexo é animal Amor é moça nova, sexo é carnaval Amor é isso, sexo é aquilo E coisa e tal, e tal e coisa Ai, o amor O sexo Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante Eu tô louca pra te ter nas mãos Por que, por que, por que? Neném sem chupeta, romeu sem Julieta Sou eu assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiapada Sou eu assim sem você Por que, por que, por que, por que? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Se tem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Não existo longe de você Minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Minha solidão é seu melhor Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanso sereno e tranquila E logo o sol já vem Bobo sou eu Tão fácil Tão fácil cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção da lua Deixe eu querer voar Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas E acabei acertando as estrelas E acabei acertando as estrelas Eu vejo tua cara e teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda Te confesso Por mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe Quero você perto Fica na minha sombra Fica na minha sombra Eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha Vivo, morto ou claro Eu quero tu na minha boca Eu quero tu na minha boca E a minha boca Quer você Quer você Diga pra mim que é real Que eu te prometo La neighborhood Fica a minha Que eu te sentir Que eu te sentir Que eu te sentir Mas por mim já não faz falta mais carretera Te vejo desde longe e te quero acercar Bebendo de minha sombra quero ser teu rastro Entrar na pantalla e tocar os seus olhos Te quero a ti aqui em minha boca Que já não aguenta esta ser Esta ser Vuelve a jurar que é real Não se me ocorre algo melhor Uma vez mais quero acolhar Que sientes o mesmo que eu Me diga agora por favor Que eu vou correndo te abraçar Te quero tanto é quase dor É com você que eu quero estar Se for por mim Te amo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau.